Olá meninos e meninas, sejam bem vindos ao meu canal, eu sou Sara Antunes e neste vídeo mostro como foi este tomzinho do meu cabelo. Eu tinha pintado o cabelo de vermelho e foi seguindo gradualmente a tinta vermelha, até que o meu cabelo ficou com os tons de cor-de-rosa, que é os tons que vocês vão ver agora a seguir no vídeo. Entretanto, resolvi testar mais uma vez com a minha violeta genciana, que já me acompanho há algum tempo, para pôr de roxo, mas normalmente eu faço descoloro e depois dou-lhe a violeta genciana para ficar ao tom de roxo ou para tirar o amarelo do cabelo, que quando a gente descolora fica assim. Mas pronto, ficou assim um degradozinho, engraçado. Ah, não se esqueçam que aqui foi tendo sempre o meu cabelo normal, fui só usando as tintas, mas aqui ainda é o descolorado das descolorações todas que eu fui fazendo. Já há algum tempo que eu não faço descoloração, só tenho pintado e pronto. Tens mais outros vídeos de um canal de como eu pintei em casa. Tenho como pinte com cor-de-rosa, com tinta fantasia roxa. Tenho outro também com descolor e faço a violeta genciana. Tenho como corto o cabelo. Tens vários aqui, eu até vou deixar aqui no link da descrição para tu acederes mais facilmente. Já sabes, deixa o teu like, tu gostei aí no vídeo e subscreve para fazes parte aqui dessa nossa família. E é tudo. Tchau, beijinhos. Tchau, beijinhos. E aí Tchau, beijinhos. E aí Tchau, beijinhos. Tchau, beijinhos. E aí E aí E aí Música 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 Música